Essa família de São Carlos, homem, mulher e um filhinho de quatro meses, acabaram morrendo em um acidente em uma estrada de Minas Gerais. A Nancy tem os detalhes. Infelizmente um casal e o filho de quatro meses morreram em um acidente no final de semana na rodovia BR-040, que fica na cidade de Paracatu, em Minas Gerais. De acordo com a polícia, a família que é de São Carlos voltava de Brasília, quando o carro em que estavam foi atingido por outro veículo que tentava fazer uma ultrapassagem e foi arremessado embaixo de uma carreta. O engenheiro químico Dorival Alessandro Guarino, de 32 anos, a sua esposa Cátia Regina da Silva, de 25 anos, e o filho de quatro meses do casal, o Felipe Augusto Guarino, morreram na hora. O motorista do outro veículo ficou gravemente ferido. Os corpos das vítimas chegaram a São Carlos ontem à noite e serão enterrados ainda hoje no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Que tragédia, hein? Imagine você, né? Os avós dessa criança, que são os pais do casal, né? Tanto o rapaz que morreu como o da moça que morreu, quer dizer, uma família dizimada. E essa é a realidade das nossas estradas, das nossas novidas. Agora, pelo que a Nancy informou aqui, algum motorista errou. Veja o tamanho da imprudência, né? Porque pelo que traz a notícia, o outro veículo é que estava fazendo uma ultrapassagem indevida. Porque ele pegou ele de frente e acabou arremessando ele pra debaixo da carreta.